o salve galera bem-vindos ao canal tio joi e hoje com uma notícia muito boa tá estamos aí com o game t division de graça eu estou aqui com o aplicativo oficial tá esse aqui para quem não sabe eu vou ir no início aqui do do ep ele é o aplicativo da ubisoft o play e aqui tem bastante coisa né ótimo jogo alguns games são gratuitos outros pagos etc aqui vou mostrar alguns dos jogos que eu adquiri que estão aqui na minha biblioteca são esses aqui ó né eu tô aqui instalando este tipo o assassin's creed tem alguns aqui far cry eu comprei alguns far cry também eu gosto bastante flashback e watch dogs e aqui tem agora eu não peguei watch dogs 2 tá marquei bobeira agora eu não peguei e hoje tá aqui ó como jogo grátis tem division para que legal então você clica aqui ó adicionar meus jogos continuar e é só correr para o abraço ó mais um game aí na lista dos meus jogos jogos aqui da ubisoft bem legal mesmo né aqui dos far cry ainda falta colocar aqui os 5 6 notem ó aqui na página inicial e aqui na na página da store já tem um pôster tá aqui do far cry 6 o tão esperado diz a lenda que esse rapazinho aqui ele pode ser o vas ele lembra muito né o vas para quem não sabe é o final vilão né do far cry 3 o principal vilão lembra muito ele e então me falta se far cry aí na coleção 5 e 6 o fra cry new dawn também o show de bola então é isso aí é muito interessante gente senta de olho aqui porque tem bastante promoção aqui no aplicativo da ubisoft né por exemplo esse aqui ainda está com desconto eu mostrei aquele dia para vocês lá dentro do app da epic games estava mostrando lá estava com desconto ó 24 reais apenas ele teve de graça final de semana né quem acompanha os vídeos sabe por isso que é importante você se inscrever no canal sempre trago novidades sempre trago vídeos quentinhos assim que está acontecendo agora né promoção do momento certo então é isso aí até o próximo vídeo aí um forte abraço tchau 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 t